Olá, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar com você as características de uma lavadora de alta pressão. Se você busca um produto eficiente, com mais potência, prático e com durabilidade, uma lavadora profissional, não deixe de assistir esse rápido vídeo até o final. Se essas informações forem úteis, peço que deixe seu like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Essa lavadora de alta pressão é indicada para o uso nas tarefas do dia a dia, removendo sujeiras dos mais variados tipos de superfícies e objetos, entre eles, paredes, motos, lavanderias, cozinhas, carros, calçadas, bicicletas, banheiros e jardins. Essa lavadora vem equipada com alça, mangueira de 7,5 metros, trava de segurança da pistola e o sistema stop total, que corta o fluxo de água e a energia do motor ao soltar o gatilho, o que poupa energia e aumenta a vida útil do motor. Para deixar o trabalho ainda mais dinâmico, ela vem equipada com um engate rápido, para você montar e desmontar a mangueira em um clique, sem a necessidade de usar ferramentas. Lavadora com potência de 1500 watts, que garante um funcionamento perfeito para limpar sujeiras mais pesadas. Possui rodas de borracha que facilitam o transporte. Equipada com aplicador de detergente, basta acoplar na baioneta. Motor de indução para garantir maior durabilidade do produto. A lavadora possui um sistema de proteção térmica, que em condições extremas de sobrecarga ou operação anormal, interrompe a passagem de energia para o motor, garantindo uma maior segurança no uso e vida útil do aparelho. Convido você para assistir a apresentação da lavadora de alta pressão profissional. Vamos conferir! E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Portanto, esse é um produto perfeito para você que não gosta de perder tempo, e ainda com baixo custo. No momento que gravei esse vídeo, o preço dela está de R$ 1.609,90 ou em até 10 vezes de R$ 160,99 sem juros. Quando você for comprar esse produto, não se esqueça de verificar a voltagem. Beleza? Agora, imagine você utilizando essa lavadora de alta pressão, e desfrutando de todos os benefícios que ele oferece. Para você adquirir esse produto, vou deixar o link do site da Amazon aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário. Beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras!